Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de Tafa Mimos. Ela tá aqui ó, tcharam! Eu amei que nesse cenário eu consigo deixar ela apoiada aqui. E o vídeo de hoje foi ideia da Nina Maradei, não sei se é assim que se pronuncia. Um beijo sua linda, teve mais de mil likes no comentário dela. E ela comentou o seguinte, Jana, grava um vídeo assim, você põe vários papéis na Tafa Mimos, escrito bastão, líquido, pó e creme. Aí você vai tirando, tipo base, aí aparece bastão, por exemplo, sombra líquida, blush em pó. Um beijo pra você, pras M&Ms, pro Romeu, Chiva, Charlene e pro Thiago, que amor! Um beijo sua linda, bom seu pedido, seu desejo é uma ordem. Bora lá! Olha, eu tô aqui pensando, eu acho que o único produto que a gente não vai poder usar isso vai ser máscara de cílios, porque só tem um tipo, né? Um tipo de máscara de cílios, todas tem um líquido dentro, um creme na verdade, não é creme, né? Uma pastinha. Então vamos lá, ó, líquido, todos os produtos líquidos, qualquer tipo de embalagem desde que seja líquido, bastão, né? A gente já sabe como que é. A gente já sabe como que é. Creme poderia ser tipo cushion, qualquer produto mais cremoso, com uma consistência mais cremosa e pó pó, né? Pó pó. Vamos lá, então. Primeiro, vamos decidir sobre o primer. O que será que a Tafa Mimos vai escolher? Tem oito papéis. No total, dois de cada, beleza? Vamos lá? Partiu! Vamos ver qual que ela vai pegar. Ai, meu Deus, foi. Não quero nem ver. Meu Deus, ela pegou dois ou três. Ó, vai ser o primeiro que eu encostar aqui. O primer vai ser... Tchan, 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 tchan... Tcharam! Pó? Ixi! Ferrou! Podia ter saído todos, menos o pó. Eu acho que eu não tenho nenhum primer em pó. Tem esse daqui, ó, da Farsali. Não, não é esse, pera. Esse aqui, que ele é um liquid powder, ó. Mas eu não sei, porque ele é líquido, não é pó, sabe? Então, eu acho que não vale. Mas ele tem essa proposta. Ele é líquido, mas quando você passa no rosto, quando ele seca, ele é como se tivesse passado um pozinho. Poxa, gente, não vou poder aplicar primer. Olha! Começamos bem, hein? Mas, beleza. Vida que segue. Vamos pro próximo produto, que é a base. Já devolviu o papelzinho lá. Bora lá. Tafacões! Em mãos, partiu! Eu vou pegar algum desses. Será que vai? Deixa eu colocar mais assim. Ai, meu Deus, que medo! Meu Deus, pegou pela pontinha do papel. Bom, vamos descobrir, então, qual que vai ser o tipo de base que eu vou usar. De novo! Pó de novo! Tudo bem, eu tenho base em pó. Mas, poxa, poxa vida. Não gosto de base em pó. Mas tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Detalhe, não era o mesmo papel, tá? De dois pós, de dois papeizinhos de pó que tinha lá. Quero ver a Marília colocar tanta galinha nesse vídeo. É... De dois papéis eu consegui pegar os dois, tá? Na sequência. Ó, essa daqui é a minha gaveta de pó, né? Aí, tem esse pó da Urban Decay, que é uma base em pó. Será que tem mais alguma? Essa daqui... Base em pó. Essa daqui também é uma base em pó da Make B, do Boticário. Ai, mas eu acho que eu ainda prefiro que ela seja assim, compacta, sabe? Ai, essa daqui também, ó, foundation compacta. Ai, eu vou usar essa daqui que faz tempo que eu não uso da Sephora. Essa daqui eu comprei em algum vídeo. O que que era? Eu acho que era comprando as makes mais baratas da Sephora. Vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir depois desse vídeo, porque é muito legal. Já aproveita e deixa o like nesse daqui, tá? Porque senão depois o vídeo acaba, você esquece, te conheço, porque eu sou assim também. Vamos lá, ó. Ela vem... Vem? Que elas... Vem? É pra mim, né? Ah, aqui, ó, uma esponjinha bem diferentona. Vou passar com essa esponja. Nossa, de um lado ela tem um veludo muito macio. Nossa, que delícia. Ai, vou passar desse lado. Sabe qual que é a tristeza? Porque, tipo assim, vou passar base em pó, mas ainda tem o corretivo, tem o pó. Nossa, se cair pó líquido. Ah, daí eu... Meu Deus! Ai, eu tenho aquele farsal, mas ele é um prime... Gente, tô bugada já. Buguei aqui. Esses vídeos, minha cabeça fica assim, ó, doidinha. Mas vamos lá. Vou passar aqui a... Ops, peguei demais. Nossa! Caraca, parece que... Uau! Eu amei! Tudo bem que meu rosto vai ficar muito seco, mas foi muito fácil de aplicar. Vocês viram? Que nem ficou manchado, mas deu uma corzinha. Parece que uma uniformizada na minha pele. Eu estou em choque. Você acredita, menina? Mesmo ela sendo mais escura que o meu tom de pele, não ficou tão ruim. Caraca, eu acho que isso daqui também tá ajudando muito, viu? Porque tá espalhando de uma forma tão sutil, tão de boa. Nossa, eu preciso muito de um corretivo pra minha olheira falar pra minha orelha. Nossa, eu fiquei curiosa de ter um assim mais claro, que seja o meu tom mesmo. Esse daqui, o meu... O tom que eu comprei é o 21. Mas não sei, eu acho que é um tom mais claro. Imagina uma make bem leve pro dia a dia. Primeiro passa o corretivo, depois um pouquinho desse pó. Já mei. Base em pó check. Agora vamos pro corretivo. Meu Deus! Poncei corretivo em pó. Lascou, né? Errou. Vamos lá, partiu. Gente, eu dei uma misturada aqui. Medo. Pegou um papel. O que você acha que é? Bastão, líquido, pó ou creme? O corretivo vai ser... Ai, meu Deus! Creme! Bom, acho que vai ser menos pior do que líquido, sabia? Ah, temos alguns corretivos aqui do fundo. Acho que eu vou usar esse daqui da MAC, olha. Que é o Studio Fix. Ele é mara. Eu tenho na cor NC15. Tá dando super pra ver, né, meninas? Super focado. Vamos lá. Vou usar essa esponjinha pra suja mesmo. É que eu gravei um vídeo antes e usei ela. Mas vamos lá. O bom é que esse corretivo é bem claro e a base ficou bem amarelada. Vou pegar com o dedo mesmo. Espalhando com essa esponja maior. Ó. Mais ou menos, né? Não sei se ficou tão bom. Tô aplicando com o dedo, dando batidinha. E aqui pra esse cantinho com a esponjinha. Concentrei um pouco mais. E é isso. É o que temos pra hoje, né? Não adianta ficar passando um monte de corretivo porque vai dar ruim. Gente, e agora o pó? Vamos pensar aqui comigo. Tem só dois tipos de pó. Compacto e solto. Mas os dois são pó. Não existe pó líquido. Pó em creme. Pó em bastão, né? Ferrou-se. Eu tô achando que eu me meti numa grande cilada. Então assim, se eu não tiver, não vou poder usar, né? Eu passaria um pouquinho de pó só aqui em cima do corretivo, sabe? Só um tiquinho mesmo pra matificar um pouco. Mas se não tiver, tudo bem. Vamos lá. Já devolvi o papel e dei uma embaralhada aqui, ó. Vou fazer de novo com vocês. Vou deixar todos amontoados lá. Tá com a põe. E foi. E se eu fizer de olho fechado? Sem ver nada. Ó. Tô indo aqui até o limite. Um pouco pra trás. E foi. Já era. Ai, meu Deus. Pegou um papel, eu acho. Eita. É um papel que eu já peguei. Porque tá amassado mais de uma vez. O pó, então, vou poder usar ou não. Pó, 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 pó. Eu já sei até qual que eu vou usar. Já que eu vou usar bem pouquinho, eu vou usar esse aqui, ó. Que ele foi muito caro. Vem pouco. E é bom, mas é ruim de tirar, sabe? Então vai ser esse mesmo. Olha, só porque eu reclamei é que tem um monte de pó. Mas enfim. Ó, vou passar só um pouquinho aqui. E a pele, gente, tá extremamente seca. Mais um vídeo diretamente do deserto do Saara. Tô aqui no queixo. É isso, gente. Não tem muito mais onde passar, porque já passei na cara toda, né? A base em pó. Agora, bora de contorno. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Não vou nem olhar. Ó. Meu Deus. Papacões aqui. Foi. Ai, que medo. Aqui tá bom. Foi. Eita, aqui não vai pegar nenhum. Pegou. Pegou um que eu nunca usei, eu acho. Ele parece ter sido dobrado só uma vez. Medo. O contorno, então, vai ser... Tcharam! Ah, que ótimo. Bastão. Amo! Olha que legal. Olha que divertido. Ai, ai. Eu estou aqui em dúvida se eu pego o da Fenty, que eu gosto bastante. Ou o da Shein. Ai, acho que eu vou usar o da Shein Glam. Que eu usei só uma vez no vídeo testando os produtos da Shein, né? As makes da Shein Glam. Então, vou usar hoje de novo. Vamos ver no que isso vai dar. Passar contorno em bastão por cima do pó, gente. O que é? Eu tô gravando Cheirão de peido Ele tá só dando truco Porque eu falei dele esses dias Tu abriu a valeta Que é o esgoto Ai, ai, eu vou tentar esfumar aqui Com a esponjinha Nunca dá certo Quando eu posto direto no rosto Eu não aprendo Ó, vou pegar com a esponjinha Agora Vai ficar um contorno Bem leve Mas já dá pra ver, né Agora um pouco aqui Na testa Bem rente a raiz do cabelo Ó, ficou legal Tá ficando uma make bem natural E é isso, gente Gostei, sabia? No fim das contas Tô gostando Você acredita, menina? Já coloquei o papelzinho de volta E agora a gente vai descobrir Qual a textura do blush Partiu Vai ser de novo Daquelas, ó Que eu não quero nem olhar Pegou? Pegou? Pegou Ai, solta Meu Deus, ficou preso Ficou preso ali dentro Vou tentar fazer com que ele solte Ai, peguei E depois dizem que é moleza Gravar com a Tafaminos Então, o blush Será Tchan, 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 tchan Tô nervosa E pó De novo O pó saindo Mas ok Né? Blush, tudo bem Eu ia gostar Qualquer um que fosse Líquido Pó Creme Bastante Qualquer um tava bom Bom Qual será? Qual será? Queria pegar um que faz tempo Porque eu não uso Ai, eu vou usar esse daqui Da KVD Que eu gosto bastante Para Essa cor é linda Demais Eu não sei se vai pegar muito, né? Porque tá tudo em pó Jesus Deu uma coradinha, né? Ficou bonito Nossa, gente Não é que eu tô gostando Dessa make Ela tá, tipo, muito leve Pro verão Deve ser tudo, né? Essas bases mais em pó Tô gostando Tô gostando E agora já é sobrancelha Vamos lá Partiu Mais uma vez Sem olhar, gente Será que isso vai prestar? Ai, meu Deus O que eu fiz? Foi Gente, tem um bug na máquina Pegou Do Caiu Yes O que será que é? Sei não, hein? Então Sobrancelha Vai ter que ser Em Creme Eu amo Vale os Os gelzinhos, tá? Tipo Potezinho Pomadinha Porque tem essa textura Mais cremosa Olha Temos algumas opções Aqui Acho que eu vou usar Esse da Ruby Rose Que faz tempo Que eu não uso Ela é rápida, ela Esse da Ruby Rose Deixa bem, bem natural Eu gosto bastante Mas claramente Meu rosto Tá mais escuro Que o meu pescoço, né? Enfim Agora A gente vai pra paleta Não, paleta não, né? Só sombra Eu posso colocar Porque eu não sei Se vai ser paleta Se vai ser uma sombra Única, unitária Não tem como saber Mas agora vai ser A definição da sombra, tá? Se for Vamos Vamos Pensar Se for cremosa Tem Se for líquida Tem Se for em pó Tem Agora se for em bastão Ferrou Eu acho que não vou poder Escolher Deixa eu dar uma olhada Ah, eu tenho Sombra em bastão Uhul Todas essas daqui Ó Da Laura Mercier É bastão Então fechou É isso Então Bora ver O que que a família Vai escolher Gente Esse real Eu nem vou olhar Cadê? Ai meu Deus Socorro Vou colocar o máximo Que der pra cá Até dar o barulhinho Deu Um pouco pra lá Um pouco pra lá E um pouco pra lá Foi Eita Alguma coisa pegou Não pegou Foi É nada Hum Que incrível, né? Olha que bacana Agora eu vou olhar Porque também Não adianta nada Foi Ai gente Pega alguma coisa Nossa Tá No cantinho Do papel Yeah Sombra Sombra Qual vai ser Essas que As que estavam Que estavam ali Na minha caixa De produtos Recebidos Que eu nunca usei Eu vou usar Essa daqui De Eudora Tá? Dessa linha Magic Que é muito legal E as sombras São muito boas Sombra líquida Com efeito pó É o nome Ó Vou colocar a sombra Aqui Em toda a pálpebra E com o pincel Eu vou espalhando Eu já usei Outras cores Dessa sombra Líquida De Eudora E eu achei Bem fácil De usar Trabalhar Esfumar E tudo mais Apesar De ser Uma sombra Vermelha Vocês viram Que não ficou Tão intenso Ficou bonito, né? Tipo A cor Tão intensa, né? Conforme fui Esfumando Foi ficando Mais leve Mais suave Passando mais Um pouco Passei um pouquinho Também da sombra Aqui, ó Rente aos cílios Inferiores Só no cantinho Externo Pra dar uma Esfumadinha Aqui também Agora Eu vou usar Essa sombra Líquida Da Miss Lari E aí Eu vou passar Aqui no meio Não, na verdade Eu vou passar Em toda a pálpebra Móvel Acho que vai ficar Bonita Com a pontinha Do dedo, ó Eu vou dando Batidinhas Pra esfumar Ai, eu amei Agora eu vou finalizar Com o delineador E aí, gente Tem delineador líquido Tem delineador cremoso Em creme Que poderia ser O delineador em gel Mas não tem Delineador em pó A não ser que a gente Pegue tipo Uma sombra, né? Acho que poderia ser Se sair em pó Eu poderia pegar Uma sombra Em pó, né? E fazer Um delineado E bastão Acho que não tem, né? Ferrou! A gente pode combinar Que se sair em bastão Vai ser em lápis, né? Que nada mais é do que Um delineador em bastão Quase isso Pode ser? Sei não, hein? Já juntei aqui Todos os papeizinhos Pro canto Bora lá Vai ser na sorte, gente Foi Pegou um Olha meu olho Como tá Marcou aqui Na dobrinha Tô triste Esse daqui Não marcou tanto Vou tentar esfumar Assim com o dedo Esperar secar Pra ver se vai rolar Agora vamos descobrir Sobre o delineador Bastão Vai ser um lápis, então Ah, na verdade Eu tenho Um delineador Que é como se fosse em bastão Ele é um cajal Da MAC Vou usar esse, ó Ó, agora que eu lembrei Ele é assim, tá vendo? É um bastão Então fechou Ele é extremamente pigmentado E super rola Esfumar Olha só Que lindo Que fica Deu certo Agora eu só vou finalizar Com máscara de cílios Aqui os olhos Porque máscara não tem muito O que decidir Lembra que eu falei lá no início? Duas horas Depois Passei máscara De cílios Já dá, né? Outra vida pra make Mas Olha aqui de pertinho Como esse esfumado Preto ficou legal Junto com a sombra E tudo mais E eu achei que não acumulou mais Acho que a sombra secou E ficou legal Agora vamos ver O que a Tafa Mimos Vai escolher De textura Para o iluminador Partiu Já comenta aí embaixo O que você acha Que a Tafa Mimos Pegou Para iluminador O que vocês acham que é? Eu voto Em creme Será? Bastão De novo É, gente Não ganhei Vocês acertaram? Olha Temos algumas opções aqui De bastão Tem da Fenty Tem da do BTS Da Moschino com Sephora Da Vult Ai, tô em dúvida Tem até Essa daqui é da Natura Ah, eu vou pegar esse do BTS Que faz tempo que eu não uso E aí Ó Tá aqui Ele é muito fofo Eu vou usar aquele mesmo esquema Eu não vou passar o bastão Aqui no meu rosto Eu vou pegar com a esponjinha Aqui com a bundinha Da esponjinha E aí eu vou dando batidinhas Aqui onde eu quero iluminar Ai, acho que funcionou Tem um glowzinho De leve Mas tem Olha Deu certo De um lado com O iluminador E o outro lado sem Melhor coisa Melhor coisa pra aplicar Esses produtos em bastão Gente É pegar com a esponjinha Porque aí Você não corre o risco De tirar a base De baixo O produto Que já tá Embaixo Sabe Mas eu achei Que ficou muito branco No lugar onde eu tô Passando o iluminador Mas tudo bem Passar um pouco Aqui no nariz Na boca Aqui no queixo E tá ótimo E pra finalizar O batom Tem batom líquido Tem batom em pó Que eles têm acabamentos em pó Principalmente o da Avon Que é o que mais é caracterizado Eu acho Como batom em pó Será que essa é a palavra? Mas enfim Ele tem em real Um pozinho embaixo Cremoso Tem os batons Tipo em latinha E se cair bastão Tem aqueles em stick Que é praticamente Um batom Em bastão O que será que Tafa Mimons vai escolher Pra finalizar essa make? Ó Eu vou juntar aqui Todos os papeizinhos Colocar eles aqui Na frente E É sorte Tafa Coins Em mãos Partiu Ai meu Deus Ai meu Deus O batom vai ser Bastão Tenho alguns Novos Eu acho Essa é a minha Caixinha de batons Novos Que eu não usei ainda Bom Olha Tem esse daqui Da Urban Decay Moon Dust Que ele é super Ai eu vou usar esse Gente Eu tava muito curiosa Pra ver como que Esse batom Ficava nos lábios Dessa coleção Moon Dust Ai que lindo Olha Nossa Eu amei Eu só achei que ficou Muito brilho Nos olhos Na boca Mas eu achei o batom Muito muito lindo Make finalizadinha Boaíssima Toda escolhida Pela Tafa Mimos O que vocês acharam? Qual o próximo vídeo Que vocês querem ver Aqui no canal? Comenta aqui embaixo Que a gente tá sempre de olho Beleza? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau